Salve, Márcia Atlético! Tá começando mais um vídeo de pré-jogo aqui no canal Galutube. Hoje é um dos dias mais importantes do Atlético na temporada. O Atlético enfrenta o Nacional pela Libertadores, né? A quinta rodada aí do Grupo E, precisando demais de uma vitória e precisando ainda mais de fazer um saldo, pelo menos dois gols de frente aí no Nacional para a gente seguir sonhando com a classificação para as oitavas de final. Nas primeiras rodadas tivemos derrota para o Serro Portenho no Mineirão, derrota para o Nacional no Uruguai, vitória sobre o Zamora por 3x2, um jogo difícil, vergonhoso o primeiro tempo daquele jogo e depois mais uma vergonha. 4x1 para o Serro Portenho lá no Paraguai. Então hoje é a hora, se esses jogadores que estão aí querem mostrar alguma coisa, principalmente para o novo técnico que vai chegar, é a hora de separar os homens dos meninos. Porque foram eles também que colocaram o time nessa situação e eles têm a obrigação de lutar até o fim, de dar o sangue em campo para a gente sair ainda com chances matemáticas de classificar. Não é impossível, igual alguns falam, o Atlético precisa de duas vitórias com no mínimo dois gols de diferença e torcer para que o Serro Portenho ganhe do Nacional na última rodada. Não é uma coisa tão absurda assim, já que o Serro Portenho vem com muita regularidade nas competições, principalmente na Copa Libertadores. Então vamos acreditar nessa vitória, apoiar o time para sonhar e conseguir sonhando com essa classificação. O Atlético terá destopos importantes. Não jogam o Hever, não jogam o Igor Rabeiro, não jogam o Casares. Então o técnico interino, Rodrigo Santana, vai ter que quebrar a cabeça para montar o time do Atlético, que devem ir a campo com o Vitor, o Leo Silva, o Iago Maidana, o Guga, o Fábio Santos, provavelmente o Zé Welleson ou o Adilson, o Elias, o Luan devem jogar de falso 10 ali, Maicon Bolt, o Ricardo Oliveira aí na frente. Vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento do time, vamos aguardar para ver como o Luan vai jogar, se ele vai jogar igual no Clássico, se ele vai fazer uma troca ali com o Elias, o Elias armando o time, o Luan cai pelas contas, só aguardando para ver o treino. Todos foram fechados, não temos informações aí sobre alguma tática pré-definida do time, mas o importante é que o time já mostrou evolução nos dois clássicos contra o Cruzeiro e até que enfim a massa pode esperar aí mais um pouco de evolução no jogo de hoje. Outra informação aí é que o Rogério Senne tem um problema com o pai dele, que estaria em uma difícil situação de saúde aí e isso também pode colaborar para que ele deixe o Fortaleza, para ficar aqui um pouco mais perto do eixo Rio-São Paulo-Minas, né? Então ele também quer trazer toda a sua comissão técnica, ele tem dois auxiliares, um preparador de goleiros e ele já está avaliando o time do Atlético, inclusive assistiu os dois clássicos do Atlético contra o Cruzeiro, a princípio ele gostou do que viu, mas a maior preocupação do Rogério Senne hoje é a média de idade dos principais jogadores do Atlético. Então, além de trazer a comissão técnica, ele está avaliando e com certeza vai pedir alguns reforços aí para brigar realmente por algo nas competições que o Atlético vai enfrentar. Noticiou também a imprensa ontem para hoje o interesse do Atlético em um jovem que pertence ao Aldax, que está emprestado pela Ponte Preto. O nome dele é Matheus Vargas, ele joga ali no meio de campo, atacando, e eu vou trazer um vídeo específico dele depois aqui no canal para não alongar mais o pré-jogo. Então é isso, pessoal. Hoje gostaria de pedir para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, e vamos apoiar o Atlético aí nesse jogo dificílimo até o fim. E depois do jogo eu vou estar ao vivo aqui para comentar sobre mais uma vitória do Atlético. Valeu!